Foi uma noite de cultura e educação no centro do plenário da Câmara Municipal Dança Contemporânea. E samba. Vou cantar-te nos meus versos. Em outros momentos, música. O pódio é ser o teu local. Mirar no alvo então, caro o cristão. Apresentações artísticas para homenagear os professores da rede pública de ensino. A cerimônia foi idealizada e presidida pela Fatinha, vereadora e presidente da Comissão de Educação e Cultura. Educação é uma mistura de várias disciplinas. Então, educação ser cultura não é a educação. Educação ser saúde não é uma educação. Então é uma mistura de dança, de saúde, de educação, de cultura, que é um conjunto onde se formam verdadeiros alunos e professores e profissionais. Ao lado dela estava a secretária municipal de educação, que também foi homenageada. A vereadora estendeu esse convite a toda a rede pública de Duque de Caxias. E isso foi, assim, de grande valia pela valorização dos nossos professores. Durante toda a solenidade, Fatinha também contou com uma convidada muito especial, a professora de infância Delorne Bruno, hoje diretora da escola municipal, 21 de abril. Ela e todos os professores foram homenageados. Para mim está sendo muito gratificante, porque você ter uma aluna e ver que realmente essa aluna trabalha em prol da população. Então isso para mim é ótimo, foi ótimo. Estou muito feliz de estar presente nessa comemoração com todos os meus colegas aqui. A diretora da escola municipal, Pedro Rodrigues do Carmo, agradeceu a homenagem e contou que a escola é a maior média da avaliação externa de Duque de Caxias. Fico muito feliz de ter trazido aqui as professoras da escola, que se dedicaram muito para melhorar os índices alcançados nas avaliações externas. E no ano passado nós tivemos uma satisfação muito grande em saber que a nossa escola obteve na prova Caxias, na avaliação externa do município, a média 85,5. Cada professor recebeu um certificado e um presente. E foram acolhidos com muitos aplausos, numa demonstração de valorização do profissional da educação. É importante essa profissão pela questão também da formação cidadã, de nós tentarmos que cada geração que vem aí pense mais, não só no indivíduo, mas na sociedade como um todo. Então assim, ter um evento como esse é muito importante, essa homenagem é muito legal. A noite também foi de homenagem ao mundo das artes. A professora do projeto Casa de Iniciação às Artes recebeu a medalha Paulo Freire. Eu fiquei muito emocionada, porque são 27 anos trabalhando em Duque de Caxias. Na verdade, eu sou professora de arte da rede da Prefeitura de Duque de Caxias desde 92. E tenho trabalho com a mudarte há 27 anos. Quem dança os males espantam. A gente tem alunos até de 80 anos fazendo aula de dança e a gente vê os resultados. É muito bacana. A gente tem alunos até de 80 anos.